Boa noite. A maioria dos gaúchos é favorável à ampliação do horário de verão. A medida está em estudo pelo governo federal com o objetivo de aumentar a economia de energia. Se o Ministério de Minas der parecer favorável, o horário de verão vai permanecer em vigor até o final de março. Previsto para terminar no próximo dia 22, o horário de verão pode acabar somente depois do fim da estação mais quente do ano, em 20 de março. Eu gosto do horário de verão, o negócio de anoitecer mais tarde, a gente tem mais tempo para ficar na rua, eu gosto. Para nós é uma ideia boa, pelo menos vai um pouquinho mais, estender um pouquinho mais o dia, diminuir um pouco mais o consumo de luz. Se aproveita muito mais o dia, tem mais horas para trabalhar e aproveitar as horas de foco. A intenção do governo em prolongar o horário especial é para poupar energia em um período de pouca chuva e queda dos reservatórios das hidrelétricas no país. Em crise, o setor precisa economizar principalmente no horário de pico, entre as seis da tarde e as nove da noite, quando a iluminação pública é ligada e o consumo caseiro aumenta. É válida porque ainda temos um período que a luz do sol se mantém por mais horas por dia e, por conseguinte, a luz noturna, a iluminação pública deixa de estar ligada e, por conseguinte, então, eu também tenho um consumo menor. E também a ponta de carga, que seria a utilização dos chuveiros e as cargas residenciais, elas acontecem fora da ponta da iluminação pública, não somam. Na próxima quinta-feira, o Ministério de Minas e Energia define em reunião se o horário de verão passa a durar cinco meses. Especialistas vão debater em reunião se vale mesmo a pena estender o horário de verão, já que o maior consumo vem sendo registrado no meio da tarde, por causa dele, o ar-condicionado. Na banca de revista, o aparelho permanece ligado até o fim do expediente. A banca é muito quente, a banca é de lata, como é calvanizado, tudo é muito quente, tem que ter ar-condicionado, senão não aguenta. Nessa lancheria, são três aparelhos para climatizar o ambiente. Nesse calor tem que ligar, mas eu só deixo ligado eles na hora mais necessária, que é na hora do almoço, e dias que não é muito quente eu desligo eles, uma para economizar na luz também. Todo mundo está buscando um sistema de ar-condicionado, um split, qualquer aparelho de ar-condicionado. Com isso, nós estamos carregando para meio da tarde, digamos assim, o maior consumo de energia. Por quê? Porque é o meio da tarde que nós temos o ponto de temperatura ambiente mais elevado e o ponto que a gente usa o maior número de aparelhos de ar-condicionado. O horário de verão está em curso em dez estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais o Distrito Federal. E quem mora na região metropolitana, sempre que pode, vai aproveitar na praia o dia mais longo proporcionado pelo horário de verão. Entre hoje e amanhã, mais de 100 mil veículos devem se dirigir ao litoral norte pela Freeway. Nós vemos imagens ao vivo da rodovia pelas câmeras da Concepa. Dos 52 mil veículos esperados até a meia-noite, mais da metade já passou pelos pedágios da estrada Porto Alegre-Osório. Ainda é dia, a gente vê nas imagens, o movimento não para de aumentar. O trânsito já começa a ficar complicado, segundo a concessionária que administra a rodovia. Neste momento, 62 veículos passam por minuto em Porto Alegre, próximo ao acesso à Cachoeirinha. A capacidade máxima da Freeway é de cerca de 80 carros por minuto. O sábado começa com névoa no norte do estado, nas primeiras horas do dia. Durante a manhã, o sol predomina e aumenta as temperaturas. Em Carazinho, a máxima chega aos 27 graus. No domingo, a região norte fica parcialmente nublada. E a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje a proposta que eleve em mais de 83% a taxa extra das bandeiras tarifárias. O encargo é cobrado nas contas de luz quando sobe o custo de produção de energia do país. Com a medida, a taxa sobe de R$ 3,00 para R$ 5,50, gerando uma arrecadação de R$ 17,8 bilhões. Agora, o plano será debatido em consulta pública. Depois, volta a ser analisado pela diretoria Daniel. Se mantido o texto original, o aumento começa a valer a partir de 1º de março. O sistema de bandeiras tarifárias começou a valer no mês passado e serve como um sinal, nas contas de luz, apresentando aos consumidores o custo de produção de energia do Brasil. A justiça negou o pedido de eliminar e pretendia proibir o reajuste das tarifas do transporte público em Porto Alegre. A tentativa de barrar o aumento foi do deputado estadual Pedro Ruas, que ingressou com a ação popular. Ao indeferir a eliminar, a juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública, Rosana Garbim, afirmou que não há elementos suficientes para uma análise de custos e valores das tarifas e que o Judiciário não pode interferir no setor sem uma decisão política do Poder Executivo. Mesmo assim, ela reconheceu a necessidade de uma nova licitação para o transporte público da capital. Dez postos de combustíveis serão notificados pelo PROCON de Porto Alegre por alta indevida no valor do litro da gasolina comum. A partir de segunda-feira, os estabelecimentos que elevaram em mais de R$ 0,44 o preço do combustível terão o prazo de dez dias para apresentar as justificativas do reajuste. Caso a coordenação jurídica do PROCON julgue necessária a autuação, o valor da multa será definido conforme o faturamento da empresa. O levantamento dos preços em 90 postos de combustíveis foi realizado pelo PROCON entre quarta e quinta-feira. A próxima ação vai ocorrer na última semana de fevereiro. E depois de tantos aumentos, uma boa notícia para os consumidores. As ligações de telefones fixos para celulares ficarão mais baratas. A queda no preço do minuto vale para as chamadas locais e interurbanas. A redução é resultado de alterações feitas pela Anatel nos valores pagos pelas empresas de telefonia fixa pelo uso das redes das operadoras de celular. A tarifa de uso da rede móvel, ou UVM, é um dos principais componentes do preço final cobrado aos usuários. Os novos valores devem entrar em vigor nos próximos dias. A redução vale para as chamadas locais ou de longa distância de fixo para móvel. Se o DDD for igual, de 5.1 para 5.1, por exemplo, a queda deve ser de cerca de 22%. Se o DDD for diferente, como numa ligação do Rio Grande do Sul para São Paulo, a queda pode ser de até 12%. Pelo menos uma das coisas tem que baixar, né? Já que está tudo subindo, combustível, alimentação, tudo, né? Isso, pelo menos, baixando já é uma coisa, né? O barateamento das tarifas de telefonia fixa e móvel é resultado de um processo iniciado pela Anatel em 2012, quando a agência revisou o plano geral de metas de concorrência. Os preços das ligações entre diferentes operadoras móveis também serão revistos. As tarifas cobradas quando uma operadora precisa utilizar a rede de uma concorrente vão cair de 90% até 2019. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, interditou o homocharifado da maior indústria farmacêutica do país, a EMS, a fábrica FIM, em São Paulo. Com isso, os medicamentos muito usados tiveram fabricação e lotes suspensos. A amoxilina mais clavulunato de potássio, 50 miligramas, um dos remédios mais preventivos do país, teve a fabricação e distribuição suspensa porque estava em ambiente com temperatura imprópria, o que pode prejudicar a eficácia do produto. Além disso, apresentou uma substância não nociva, mas diferente da aprovada pela Anvisa. O medicamento é utilizado principalmente para tratar infecções respiratórias. Todos os lotes, a partir de fevereiro de 2013, serão recolhidos e não podem ser usados. Outro medicamento com industrialização suspensa é a rifamicina, 10 miligramas, também genérico. Foi constatada que o laboratório aumentou 10 vezes a fabricação do lote, o que é proibido. A rifamicina também terá lotes retirados do mercado. O remédio é indicado para tratamento de feridas. A Anvisa também suspendeu cinco lotes do anticoncepcional e as 24 comprimidos revestidos. A fabricação é da empresa Bayer. O motivo da suspensão é a marcação incorreta do prazo de validade. A Bayer já havia feito o comunicado às farmácias e recolhido os produtos de forma voluntária. Tanto a empresa quanto a Anvisa informaram que os lotes são recentes e que, por isso, o problema identificado não implica em riscos a eficiência do medicamento. Outras informações no site da Anvisa. Lá também você pode conferir os lotes suspensos. O sul do estado fica parcialmente nublado neste sábado. As mínimas ficam amenas na região, começando o dia com 20 graus. Em Pelotas, a máxima chega aos 29 graus. No domingo, o sol continua entre nuvens. A região oeste terá um dia ensolarado. As marcas ficam altas, chegando aos 34 graus nas missões. Em Alegrete, a máxima não ultrapassa os 30 graus. No domingo, o sol fica entre nuvens na fronteira e as temperaturas continuam altas. O ministro da Aviação Civil reafirmou hoje a necessidade de uma reforma do aeroporto Salgado Filho. Eliseu Padilha participou de uma reunião em Porto Alegre com representantes do Ministério Público e da Prefeitura. Na reunião, o ministro apresentou uma projeção da Infaero que indica a saturação do Salgado Filho em 2030, mesmo com a ampliação da pista. Ainda assim, reforçou seu apoio ao início das obras. Dia 24, o Conselho de Administração da Infraero vai decidir sobre o pedido que nós encaminhamos. Esse assunto, por razões que agora não vem o caso aqui e nós declinarmos, ele estava aguardando no Conselho de Administração. Eu pedi que ele parasse de aguardar e seja avanciado. Padilha não quis afirmar que o Conselho de Administração da Infraero irá aprovar o projeto de ampliação, mas garantiu que há recursos suficientes para a obra. Eu não sou membro do Conselho, mas a minha intenção, a minha vontade é de que seja aprovado. A nossa secretaria tem receita própria, 4 bilhões e 400 milhões, e a presidenta Dilma diz que esse dinheiro deverá ser utilizado exclusivamente na aviação. Portanto, se vier a ser determinado o início da obra, haverá sim sustentação econômica. Durante o encontro, o prefeito José Fortunati entregou ao ministro o termo de desocupação e liberação diária destinada às obras na pista do aeroporto. Pelas palavras do ministro Elisio Padilha, eu acredito que o governo federal não tenha outra saída. Tem a melhor solução para o Rio Grande do Sul, que é a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Em princípio, nós não teríamos problemas de recursos, até porque são recursos diluídos ao longo de 4 anos, na medida em que o desembolso só acontece na medida em que as etapas das obras irão acontecendo. Então, estou muito tranquilo em relação a isso. A reforma da pista do Salgado Filho tem um custo estimado de 500 milhões de reais. Se aprovada a licitação, a obra pode iniciar ainda este ano. Os funcionários da Superintendência de Serviços Penitenciários estão preocupados com a redução de 25% nas horas extras da instituição. O sindicato da categoria informou que o corte determinado pelo governo do Estado representa um risco para a segurança do sistema prisional. No entanto, a SUSEP informou que ainda não há um levantamento do impacto da medida. A superintendência disse que trabalha na readequação de servidores para não comprometer a segurança e o trabalho administrativo e que somente no final do mês será possível obter um panorama real da situação. Representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento se reúnem na próxima terça-feira com o prefeito José Fortunati para discutir a possibilidade de financiamento para os projetos de revitalização da Orla do Guaíba. No final de janeiro, uma licitação foi publicada pela Prefeitura para empresas interessadas na revitalização da Orla. Os documentos e propostas serão conhecidos no dia 3 de março. O projeto prevê bares, ciclovias, caminhos iluminados, quadras esportivas, arquibancadas e um terminal turístico para barcos. No sábado, será de sol no centro do estado. As marcas serão amedas na região, começando o dia com 17 graus. Durante a tarde, as temperaturas sobem e o rio Pardo, a máxima, chega aos 28 graus. O domingo será ensolarado na Depressão Central. Daqui a pouco, você vai ver a movimentação na freeway rumo ao litoral. Mais de 100 mil veículos devem passar pela rodovia em direção às praias até amanhã. A região metropolitana ainda sofre com os efeitos do ciclone extratropical neste sábado. Os ventos seguem fortes, chegando aos 80 km por hora. A partir da noite, o fenômeno começa a se afastar. Em Porto Alegre, o sábado será parcialmente nublado, com o máximo de 29 graus. Já no domingo, o sol predomina na região. Morreu hoje, em Porto Alegre, a artista e professora Maria Lúcia Catani, um dos nomes mais importantes da geração 80 da arte gaúcha. Há mais de um ano, ela lutava contra um câncer. Maria Lúcia Catani tinha 56 anos e iniciou a carreira na pintura. Ela ficou conhecida pelas produções gráficas e em outras linguagens. Nesta entrevista para a TVE, em 2013, a artista contou um pouco da trajetória e da técnica utilizada em sua obra. Meu trabalho sempre foi em cima de marcas. Trabalhei, teve um período nos anos 80, que eu trabalhava muito com gravura. Até as pessoas me conhecem como gravadora. Embora há muito tempo eu tenha feito outras coisas, tenha trabalhado com vídeo, com livro de artista. E o trabalho sempre, ele nunca foi figurativo. Então, tinha sempre essa questão da marca, do gesto, estou aqui, estou gravando, estou riscando, né? E essa marca, ela foi se organizando e ela meio que, nos últimos quatro, cinco anos, ela meio que tomou a cara de uma escrita. Uma escrita inventada. Maria Lúcia era professora do Instituto de Artes da URGS, com pós-doutorado pela Universidade de Artes de Londres. Participou de dezenas de exposições pelo mundo e das edições 2005 e 2009 da Bienal do Mercosul. O enterro ocorre na manhã deste sábado, em Garibaldi, terra natal da artista. Durante a tarde, o movimento já foi intenso e agora. A noite não é diferente nas estradas que levam ao litoral gaúcho. Só na Frué são inspirados mais de 100 mil veículos entre hoje e amanhã. Veja ao vivo como está o movimento na autoestrada Porto Alegre Osório. A concessionária que administra a rodovia informa que já não é mais um bom momento para pegar a estrada. Amanhã, segundo a Concepa, o melhor horário para viajar e depois da uma da tarde. Neste momento, o movimento é considerado alto. Passam 81 veículos por minuto no pedágio de Gravataí. E o Corpo de Bombeiros realizou hoje a última vistoria nas estruturas temporárias do Complexo Cultural do Porto Seco, onde acontece o Carnaval de Porto Alegre. As condições técnicas atuais do Complexo Cultural foram aprovadas pelos bombeiros à capital, mas deverão sofrer novos ajustes para o desfile oficial que acontece na semana que vem. O objetivo da vistoria do Corpo de Bombeiros hoje foi verificar se o Plano de Prevenção contra Incêndios, o PPC, entregue pela coordenação do evento há cerca de 15 dias ao Corpo de Bombeiros, foi executado corretamente. Nós tivemos uma parceria muito grande do Corpo de Bombeiros, até porque eles fizeram vistorias preliminares nos orientando. Logicamente, teremos um pete fino. E o que eu digo com certeza, o Carnaval sairá. Por quê? Porque o que se deve fazer são pequenos reparos. Colocação de lâmpada, algum extintor que estiver fora do local, são pequenos ajustes. Às vezes, no papel mostra uma coisa e o eletricista monta outra. É um exemplo, não é? Mas está tudo sob controle. Tranquilamente, fizemos um grande trabalho, juntamente com os bombeiros que foram nossos parceiros. E a perspectiva em relação ao Carnaval? Muito grande, até porque todos os eventos pré-Carnaval, a descenda da bosta, o concurso de rainha, a apresentação dos samba-enredos, o povo está sedento de ver as escolas de samba. E isso é importante, porque a nossa sociedade, a nossa Porto Alegre passou a viver esse novo momento de Carnaval. E começa daqui a pouco, no Porto Seco, o ensaio das escolas para o desfile de Carnaval da capital. Pela primeira vez, essa atividade vai ser dividida em duas noites. A expectativa da Secretaria Municipal da Cultura é de que aproximadamente 10 mil pessoas participem do evento. A entrada é franca. Boa tarde, Olegário. Logo mais às 9 da noite, começa a Muamba do Carnaval, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. E para quem não sabe, a Muamba é um ensaio técnico, onde as escolas de samba testam a infraestrutura do local. Elas também aproveitam para conhecer um pouco mais as condições da iluminação, do som e a evolução dos integrantes na pista. E neste ano, pela primeira vez, o evento será dividido em dois dias. Hoje desfilam oito escolas. A primeira é a Realeza, às 21 horas. A última é a Bambas da Orgia, às 4h40. Amanhã desfilam mais oito. E a Brigada Militar e a SAMU já estão no local, se articulando para garantir uma noite de muita diversão e segurança. É com você, Olegário. Obrigado, Clarice. O Jornada TV volta na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.